A CIDADE NO BRASIL E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego E é por isso que eu tô vivo O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar Sem âmbar, sem proteção, Luz Insistente com os detalhes, hein, Aida? Então tá Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também Aqui é Apuleiro Eu tenho umas notícias, Condorun Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais Vamos sair daqui e achar um local seguro Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquenta A gente nada pra casa se precisar Condorun saindo Vamos O que... O que vai acontecer comigo? Por enquanto Vamos nos concentrar em sair daqui Tá Tá Tchau 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 Vamos lá. 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 Merda. Ai, maestro! Fica atrás! Tá. Aí vai, é só! Aí vai, é só! Aí vai, é só! Aí vai, é só! Vem! Dispersa! Arriba essa! 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 Vem! Espera aí. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?